Você já se perguntou o que nos move? Aquilo que nos inspira, que faz o nosso olho brilhar e que nos motiva a querer sempre mais? Nós da WEG somos movidos por energia, tecnologia, desafios e oportunidades. Assim, todos os dias, damos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. E não é de hoje que a WEG tem um olhar atento para o amanhã. Tudo começou em 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, quando um eletricista, um administrador e um mecânico decidiram unir experiências para empreender. Werner, Egon e Geraldo fundaram a WEG. Produzindo inicialmente motores elétricos, ano a ano a WEG cresceu, ampliou sua linha de produtos e se transformou em uma solução global, com máquinas elétricas e automação para indústrias e sistemas de energia. Quando o assunto é energia, é comum ouvir o nome WEG. Além de sermos uma das maiores fabricantes de máquinas elétricas do mundo, a WEG é sinônimo de soluções tecnológicas inteligentes, oferecendo produtos que consomem menos energia, produzem mais e automatizam processos. Um exemplo são nossos motores elétricos, que são desenvolvidos com constante evolução tecnológica, resultando em alto desempenho e a máxima eficiência energética. Na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, temos o desafio de criar fontes geradoras de energia renovável, atendendo demandas sociais, econômicas e ambientais. Também desenvolvemos produtos inovadores, eficientes e seguros, para a proteção de equipamentos e informações eletrônicas. Além disso, atuamos na geração de soluções para a mobilidade elétrica, desenvolvemos tecnologia de automatização para empreendimentos e produzimos tintas líquidas, em pó e vernizes eletroisolantes. Sempre que um novo assunto sobre energia começa a aparecer, pode ter certeza. Nós da WEG já estamos estudando esse tema. Evolução e melhoria contínua estão no nosso DNA. Acreditamos que sempre é possível fazer melhor. Pensar em inovação tecnológica é uma cultura que vem desde a sua fundação. Com um olhar atento ao futuro, nós da WEG trabalhamos para nos tornarmos mais competitivos, mais conectados e eficientes, contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Antecipando tendências como a indústria 4.0, novas fontes energéticas e mobilidade elétrica, trabalhando para a criação de indústrias e cidades mais eficientes, mantendo-se em constante evolução, sempre buscando novas tecnologias e soluções. O investimento constante em pesquisa e a formação de um time robusto de especialistas no Brasil e no mundo, dedicados à geração de ideias, tem produzido um número crescente de inovações. O que o mundo vai ver amanhã, nós da WEG estamos desenvolvendo hoje. Se tem uma coisa que gostamos, é de encarar desafios. Seja local ou global, continuamos a cruzar fronteiras. A internacionalização da WEG iniciou em 1968. Nos anos 90, esse processo ganhou força com a implantação de escritórios em países estratégicos. Os anos 2000 foram decisivos para a nossa presença global, com a instalação do primeiro Parque Fabril no exterior. Essa vontade de ampliar horizontes só cresce e motiva a busca por níveis internacionais de qualidade cada vez mais exigentes. Hoje temos fábricas em 12 países e contamos com uma estrutura de escritórios comerciais capazes de atender todo o mundo. Todos os dias são criadas diversas oportunidades para o desenvolvimento pessoal e profissional. Uma delas é o Centro de Treinamento WEG, uma escola de formação profissional que qualifica o jovem aprendiz para o trabalho em atividades técnicas. Fundado em 1968, o Centro já capacitou milhares de alunos, inserindo-os no universo da tecnologia e da inovação e ensinando conceitos de ética e integridade. O ciclo de oportunidades da WEG se completa com cursos técnicos e com vagas disponíveis nas unidades espalhadas pelo mundo. Assim, cada colaborador tem a chance de se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Nós somos a WEG, movidos por energia, tecnologia, desafios e por oportunidades. Uma empresa que vai continuar a cada dia dando novos passos, abrindo caminhos, evoluindo e tratando o futuro como um assunto do presente. WEG, transformando energia em soluções.